Boa noite, Sociedade Castelense. Nós estamos aqui com a Dona Francisca da Ixaga Vasconcelos, Aragão, conhecida como Dona Francisca, né? Dona Chaga. Dona Chaga. Dona Chaga, a senhora foi lesada pelo doutor Marcelo Maia? Foi, não. A senhora recebeu o valor da ação todinha? Recebi. E o que é que a senhora tem a falar do doutor Marcelo e da família Maia? Eu tenho que falar que eles são uma pessoa muito especial, ninguém nunca no mundo ouviu falar nada de Maia, de mal feito de Maia. A senhora ficou satisfeita com o serviço do doutor Marcelo Maia? Fiquei. O que é que a senhora tem a falar sobre o que estão fazendo com o doutor Marcelo Maia? É porque eles estão tratando para edificar ele para ganhar a eleição, para ir arrumar o IPT. E me diga uma coisa, a senhora acha justo eles usarem essa carunha contra o doutor Marcelo Maia? Acho não. É uma injustiça. Eu tenho que falar da família Maia, que é uma família especial. Eu nunca vi ninguém falar nada mal feito da família Maia. E eu confio neles tudo. O Zé Maia, para mim, é mesmo que se é um irmão. Eu ainda andei com ele no braço. A senhora conhece pessoalmente o doutor Marcelo Maia? Conheço, desde pequeno. Ele tratou super bem? Toda a vida ele me tratou bem. E o que é que a senhora está sentindo sobre essa carunha que estão levantando sobre o doutor Marcelo Maia? Eu estou achando muito ruim, estou me sentindo mal, porque ele é uma pessoa que eu confio nele, confio em todos os maias. Para mim, são as pessoas de ouro. A senhora está sofrendo... E eu conheço ele de três anos, quatro anos, cinco anos. A senhora está sofrendo com essa carunha, né? Muito. Sofrendo muito. A senhora está sofrendo com essa carunha, né?